O Sidney dos Santos Júnior tem 10 anos de idade. Ele estava esperando a oportunidade para começar a praticar o futebol. Comecei a jogar assim, vi pessoas jogando. E tipo, é um esporte bem legal. Você cansa, só que você se diverte bastante, pratica bastante e é bem legal de jogar. Você começou, é recente, né? É aquilo mesmo que você imaginava, que você esperava, esse esporte? Sim, muito legal. Eu queria começar faz tempo também. E também eu estava procurando outros esportes e eu achei futebol. E agora eu quis começar. Uma modalidade que ganha cada vez mais adeptos. É uma modalidade que está crescendo muito no esporte, desde criança até o adulto. E cada vez mais, só crescente. Cada pouco, quadras tendo em todos os cantos. E é isso aí. O pessoal sempre praticando muitas atividades físicas. O que exige do atleta em quadro nessa hora? Muita determinação, né? Mas assim, não precisa nada de tão específico, né? Ele vindo, eles vão pegando desde o início até o avançado. Não tem uma especificação muito avançada. Para participar, basta vir até a quadra, na Praça Esportiva Vitório Vicente Vieiro, no bairro Anchieta, pegar o formulário. As aulas são nas segundas e quartas-feiras, de manhã e à tarde, né? Então, na segunda-feira é o adulto e o adulto, no caso, masculino e feminino. E nas quartas-feiras, o infantil, também masculino e feminino. Até 18 anos. De 10 a 18 anos nas quartas-feiras daí. É só vir até aqui, pegar uma ficha de inscrição. Exatamente. Vem aqui, eu entrego uma ficha de inscrição, de aptidão física. E aí a gente, no próximo treino, ele traz e já está apto a participar. Neste mesmo endereço, acontecerá a modalidade de vôlei de areia, no período vespertino, segundas e quartas-feiras, às 14, para o público de 12 a 14 anos. E a partir das 15h30, para aqueles de 15 a 17 anos, masculino. Para o público feminino, nos mesmos horários e idades, terças e quintas-feiras. As modalidades fazem parte do projeto Pato Branco Mais Saudável, que contará ainda com aulas de ginástica, treinamento funcional e recreação em vários bairros da cidade. Mais informações com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pelo telefone 46 3220 6088. Todas as modalidades são gratuitas. Uma atividade esportiva faz muito bem. Não tem aquele horário vago, aproveita para praticar o esporte. Exatamente, pode vir todos aí.